Todo o acesso à saúde é prejudicado pelo sistema de patentes. O que o sistema de patentes faz? O sistema de patentes privatiza o conhecimento. Então, o conhecimento sai do domínio público. A gente sabe que a ciência é feita através dessa troca. Então, quando você patenteia algo, você retira do domínio público e impede outras pessoas de acessarem esse conhecimento, de pesquisar, de desenvolver, de produzir. A gente, sim, ele afeta todas, todas as doenças. É só quando a gente vai no médico, ele geralmente receita um medicamento de marca ou então afirma, assim, não fala o nome do genérico, né? O nome da propriedade do insumo farmacêutico ativo que está ali. Então, é sempre associado a uma marca. Isso retira dos consumidores o poder de compra, de decisão. Isso restringe o orçamento do Estado. A gente pode colocar um caso emblemático, que é o caso da hepatite C. A hepatite C, desde 2013, tem um medicamento que garante a cura. Então, as pessoas não necessitariam mais fazer transplante de fígado ou morreriam por conta de falência hepática. Esse medicamento, quando ele surgiu, a Guilherme, a empresa farmacêutica, ela colocou ele a mil dólares o comprimido. São 84 comprimidos. Seria um tratamento de 84 mil reais. Hoje, esse comprimido adquirido no SUS está em torno de 4.700 reais. O tratamento completo do sulfosbovi mais o da hepatite C para a hepatite C. Mas, quando a gente vai pegar o orçamento, por exemplo, de HIV, da hepatite C para a tuberculose, o orçamento para HIV, 70% dele, de 70% a 80%, ele está consumido completamente para a compra de medicamentos. Quando a gente vê das hepatites, o orçamento para combater as hepatites virais aqui no Brasil, 100% dele está para a compra de medicamentos. Então, o que a gente tem, eu poderia dizer que é um abuso dos sistemas públicos de saúde. Quando a gente iguala acesso à saúde, acesso a medicamentos, que são produtos essenciais para salvar a vida, para garantir o bem-estar das pessoas, a outros produtos, sei lá, um sapato, um tênis, você restringe a possibilidade da pessoa viver dignamente e com qualidade no mundo. E a gente tem, há 30 anos, é um acordo de direito de propriedade intelectual relacionado ao comércio. Então, isso saiu do âmbito da ONU, da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, para a Organização Mundial de Comércio, aí entra a propriedade intelectual. Então, há 30 anos, a gente convive com um sistema que iguala todos os tipos de tecnologias, incluindo a saúde. E isso é um risco para todos os sistemas. Então, a gente tem um preço alto, a gente tem, como no caso da DEM, um único fabricante, que supostamente não tem capacidade de produzir mais do que 5 milhões de vacinas anualmente, o que é questionável. E dentro desse sistema, a gente não tem nenhuma obrigação. Obrigação de transparência, de abertura da caixa preta da indústria farmacêutica transnacional, de dizer quanto custa para fazer esse medicamento. Esse medicamento vale mil dólares? Esse medicamento vale 84 mil dólares? Fibrose cística. Crianças morrendo. A gente vê, assim, que o custo do tratamento mensal é 120 mil reais. Por quê? Cadê o papel do Estado nisso de dizer, assim, vamos questionar esses preços, vamos atrás de transparência farmacêutica, né? Ah, o que eu poderia dizer que eu acho muito interessante é o termo da fetichização da mercadoria. Você adquire uma mercadoria e você não sabe o custo real dela, o preço dela. Quanto ali está colocado em questões relacionadas à pesquisa e desenvolvimento, quanto ali está o custo de produção, quanto ali está o custo dos trabalhadores. Qual o custo? O preço real daquilo? Qual o preço real? É uma questão que eu acho que o próprio governo deve questionar mais. E quando a gente tem uma patente sobre um determinado medicamento, para ele ser adquirido pelo SUS, você não consegue abrir uma licitação, você não consegue fazer uma concorrência, porque tem um único fornecedor. E esse único fornecedor estipula o seu preço e a quantidade que vai dar. E aí a gente entra numa crise sanitária, que foi o que a gente viu durante a Covid-19, de apartheid vacinal, em que você escolhe simplesmente quem tem direito a viver ou não. E aí nesse sistema mundo que a gente tem, quem não tem direito a viver são as pessoas que estão nos países do sul global. Então a gente é movido dentro de um sistema mundo racista e excludente. E a patente privilegia esse sistema. E aí